Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como desinstalar o aplicativo Banco do Brasil do celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11. Há duas formas de desinstalar o aplicativo Banco do Brasil e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui pessoal o aplicativo BB, está em ordem, está na letra B, está logo aqui, eu clico. E aí gente, é só vir aqui embaixo em desinstalar, eu clico, vai perguntar se eu quero desinstalar o aplicativo e é só vir aqui embaixo no canto direito em ok, tá? Vou cancelar pessoal somente para ensinar a segunda forma de desinstalar o aplicativo Banco do Brasil, ok? Vou parar a tela inicial do meu celular, clico e seguro firme no aplicativo Banco do Brasil e venho aqui em cima neste X, onde está escrito desinstalar, eu clico. Novamente vai perguntar se eu quero desinstalar o aplicativo e é só vir aqui embaixo no canto direito em ok, eu clico. Vai mostrar uma mensagem que o aplicativo foi desinstalado e aí o ícone do aplicativo já vai sumir da tela do celular, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!